No ar o Brasil, gente, pra Campinas e também pra toda a nossa região. Daqui a pouquinho o Datena chega pra todo o Brasil. Nesta sexta-feira, hoje é dia 24 de agosto de 2012. Uma sexta-feira de temperaturas elevadas, né, tá fazendo calor. E acima de tudo ainda de umidade relativa do ar muito baixa, muito baixa. Com vários incêndios aqui na nossa região. A gente já notícia, hein, Vinícius, de um incêndio ocorrido na cidade de Cosmópolis. Esse incêndio que atinge um depósito de material reciclável, né. E além desse incêndio lá em Cosmópolis, houve também fogo na Mata Santa Genebra, que é um remanescente importante de Mata Atlântica aqui em Campinas. Aliás, é o segundo maior remanescente de Mata Atlântica do país em área urbana, perde só pra Floresta da Tijuca, na capital fluminense, no Rio de Janeiro. Outras queimadas em Hortolândia também. Ô, meu, para de botar fogo no lixo! Para de botar fogo no mato! Onde é que você tá com a cabeça, meu camarada? Esse fogo faz mal, né, com a umidade relativa do ar lá embaixo. A poluição mata as pessoas, coloca as pessoas em uma condição muito ruim. Tem gente que precisa ser atendida no médico. Ah, faça-me o favor, hein! Tá dado o recado aqui no Brasil, gente. Olha, onda de violência continua em Campinas desde o início do mês. Acho que a gente já registrou uns 20 casos, hein? Uns 20 casos de homicídio. Desta vez, uma chacina foi registrada. Quatro pessoas foram executadas em frente a este bar que você tá vendo aí nas imagens, que fica no Jardim Capivari, muito próximo ali ao Campos Elíseos, ao Jardim Paulista, em Campinas. São quatro pessoas, todos homens, todos homens. Agora, o que mais chama a atenção é a proximidade desse local onde houve a chacina, em frente a este bar, com aquele outro local onde a gente mostrou na segunda-feira aqui, foi executado um militar da aeronáutica. Ele foi morto com 29 tiros de fuzil. Deus do céu, terrível! Terrível, hein! Foi no último domingo, não foi isso, Vinícius? No último domingo, esse militar morto com 29 tiros de fuzil, executado, né? Infelizmente, executado. A gente tá vendo aí as marcas da tragédia, o sangue, né? Bala pra tudo quanto é lado. A polícia agora vai ter que dar resposta a respeito disso, né? A polícia vai ter que dar resposta a respeito disso. Sem imaginar que quatro pessoas são executadas assim por nada, é muito difícil, né? Ninguém passa numa moto e atira contra quatro pessoas de graça, hein? Ninguém faz isso de graça, precisa investigar o histórico dessas pessoas que morreram, né? E acima de tudo o que é que tá acontecendo nessa região. Ô, Vinícius, tá descartada a relação entre esse crime e o crime que vitimou o militar da aeronáutica? Não tá não, né? Não tá não. Aliás, a possibilidade que a polícia investiga é justamente dessa relação. Será que houve vingança? Hein? Eu não gosto muito dessa história de guerra declarada, mas parece coisa do Rio de Janeiro, de guerra de milícia. Sabe? Disputa de espaço. O cara vai e mata com fuzil, o outro vai e mata com pistola automática, o outro joga uma granada e vai e busca a família. E assim vai. A violência é crescente e não para. Não para. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes pra você. Tem também um outro caso. Hoje de manhã, em plena luz do dia, um homem morreu baleado, né? Aliás, ele foi baleado, perdeu o controle do veículo que ele tava e provocou esse acidente aí. Olha só o acidente, cara. Ele bateu num caminhão que tombou em cima do carro onde ele tava. Deus do céu, coisa terrível. Jesus. O carro ficou completamente destruído. Como é que foi? O motociclista parou e atirou nele, ô Vinícius? É isso? O motociclista passou, emparelhou o carro com o outro, aliás, a moto com o carro, atirou na vítima. E a vítima, parece que foram seis disparos, três atingiram o motorista. Aí ele perdeu o controle desse Monza. É o Monza, não é não? Se bem que ficou completamente destruído, né? Ele bateu no caminhão, o caminhão acabou tombando, tombou por cima dele. Olha só as marcas, hein, das balas. Olha isso! Nós estamos vivendo o Velho Oeste aqui na região, meu. Em plena luz do dia, o cara vai lá e mata o outro. Aí, quando não é isso, é chacina. 20 homicídios, eu acho, já. Desde o início do mês. Uma onda de violência crescente e terrível. Faça-me o favor, hein? Daqui a pouquinho a gente fala mais desse caso pra você aqui na tela da Band. Aliás, se eu não me engano, os familiares chegaram no local desse acidente aí e informaram que a vítima é ex-detenta, não é não? Parece que é o rapaz que havia cumprido pena e tinha acabado de sair da cadeia. Mas ficou, né? Teve uma pouca chance aí de viver em liberdade. Dois meses depois de sair da cadeia, o cara já é executado dessa maneira aí. O que está acontecendo? Nós precisamos entender o que está acontecendo. O fato é que a sociedade está na mira desses criminosos, numa onda de violência crescente. Jesus! Pode vir comigo aqui, olha, porque uma menina de 15 anos ficou ferida após a explosão de uma bomba no parque de uma escola técnica. O explosivo foi jogado por outro estudante. Ó, quem que nunca levou uma bombinha a mil e um traco pra estourar na escola? Agora, o problema é que o cara apareceu com uma bomba lá bem mais potente que uma bomba a mil, né? E na brincadeira acabou machucando uma pessoa, né? Acabou machucando uma pessoa. Eu não condeno brincadeira de escola. Agora, brincadeira tem limite, viu, Alexandre? Brincadeira tem limite. Quando você machuca alguém, é sinal de que essa brincadeira fugiu dos limites. E olha, é bomba dentro da escola, é porrada dentro da escola, Droga dentro da escola! Nossos alunos estão perdidos, as nossas crianças, né? Estão sujeitas a uma série de coisas tramadas por essa violência exacerbada e que não para de crescer. Não para de crescer. Parece que a bomba foi lançada, não é isso, ô Vinícius? Do segundo ou do terceiro andar, acabou atingindo a menina no tornozelo. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Ela teve ferimentos leves. Só que eu estou recebendo a informação aqui de outros casos de violência em escola. Isso me chateia demais. A senhora que é mãe e o senhor que é pai aí do outro lado, tenho certeza que ficam extremamente preocupados com os filhos nas escolas, hein? Seu filho vai para a escola, você não sabe se ele vai voltar. Daqui a pouquinho a gente fala mais desse caso também. Vem comigo aqui, olha. Eu estou esperando o seu e-mail. Pode mandar para cá. Você participa também pelo Ligue Band, Você pode mandar quantas mensagens, quantos torpedos você quiser aqui para cá. Viu a sua mensagem gravada? Eu falei do torpedo, que é o torpedão da Band, né? Manda aí o torpedão da Band, Ney. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome para o 72250. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome para o 72250. Quer falar comigo, Vinícius? Hein? Não, né? Então vem comigo aqui, olha. E agora preste atenção. Se você anda precisando renovar a sua sala, nós vamos dar o jeito. É o Brasil Urgente. Continua com o concurso Cantinho Marabrás. E nós vamos sortear nesse mês dos pais móveis para a sua sala. Gostou, não é? Então participe. É só ligar 96851010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual é o maior exemplo que o seu pai já lhe deu? A frase mais criativa ganha um jogo de sofá e um home theater. Todo mês o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua sala. Aproveite no mês dos pais. Renove a sua sala com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. 96851010 é o Ligue Band. Nós estamos esperando a sua resposta. Já, já eu volto com mais. Não saia daí. É rapidinho. Eu estou te esperando, hein? Até mais. Coloca a mão na cabeça. Chega! 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 A CIDADE NO BRASIL